O pessoal tá afiado, hein, nas bolas de três. André Góes faz a finta, arremessa, manda pra dentro, é pra tocar música, é pra Mogi! 24 a 22, Zach Graham. Arremessou e converteu. É sexta para o Flamengo, mais dois pontos na conta rubro-negra. Idade garantida. Arremesso do Fulvio e ele é diferente. Ele é muito craque. Esse primeiro tempo de jogo na Arena Carioca 2. NBB no Fox Sports. Olha o Fulvio. Olha o Fulvio, ele é um deboche. Que que é do tradicional, do bom time de Mogi, que tem a posse de bola? Gruber, olha o Gruber aí. Apareceu o Gruber! Flamengo pode empatar o passar da frente. Franco Balbi, Dereck de três! Alucinante! Agora tá mais tranquilo, tanto que o Guerrinha teve que pedir tempo aí pra tentar. O Lessa tá colado nele, faz picado pro Marquinhos. Galera cantando que o Flamengo é time de tradição. Raça, amor e paixão. E tem Marquinhos que é craque. Torar o tempo, tá no limite, o Lucas arremessou. Rebote ofensivo da equipe de Mogi. Fulvio arremessa e converte! Franco Balbi, 53 segundos pra terminar. Balbi mandou pra dentro, tudo igual, 7-3, 7-3. Ele pode desequilibrar. 7 segundos, Marquinhos, troca de pernas. Bola metida pelo Fulvio, que é genial, pro Gruber! Que coisa, hein? Olha o Lessa aí, olha o Lessa aí. Errou de novo! E o jogo acabou e a vitória é de Mogi!